Eu ia inclusive falar o seguinte, eu trabalho na Bulbox e a Bulbox faz publicidade na internet Hoje a gente deu a publicidade no Twitter o dia inteiro para a CD Foram mais de 6 milhões de pessoas impactadas pelo Twitter Aqui 6 mil tweets e tá rolando a noite inteira E espero que você ajude a CD a atingir a meta dela Olha a gente é muito grata essa criançada a todos os adultos que já estão lá na CD Agradeço muito a vocês viu Henrique, vou conversar aqui, como é que funciona o vou conversar aqui? É um Twitter de humor, a gente fala sobre cotidiana E a gente foi o segundo Twitter mais editado do mundo Eu quero pedir para essa galera toda ajudar o Teleton Fazer um apoio aqui principalmente para os jovens E porque a gente acha que a gente não trabalha, a gente depende dos pais Vamos economizar o dinheiro da coxinha da escola e vamos doar 5 reais para o Teleton aí Grande garoto! Grande Henrique! Eu queria mais uma vez forçar, pedir, implorar para vocês que continue doando 5 reais Você pensa que porque 1 foi 750 mil, o seu 5 não vai ter... Não meu amor, é muito valor o seu 5 Então por favor, vou, se você pode doar 5 reais, é 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 0,5 Se você pode doar 10, por que não? O 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 10 A informação que nós recebemos aqui agora da direção é que a doação de 5 reais e a doação de 10 reais não estão boas para o horário Então é sinal, você que está em casa, está assistindo o programa que pode doar 5 reais e não está doando, não está ajudando Então eu peço que você, nesse momento, pare de admirar a beleza do ratinho, para admirar a amagreza do portiole Pare de admirar a rainha da televisão brasileira, pegue o telefone e ligue 5 reais Faz que nem a Ivete Sangalo, ligue, 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 ligue Foi ela que inventou Ela que inventou a Ivete Sangalo Verdade, ele é louco para falar Eu também Então eu acho as histórias, impossível você não ligar para doar vendo uma história dessa Fala, que coisa maravilhosa, que coisa, que coração dessas mães e por que elas estão agora rindo Graças a, a CD, graças a você E levamos para o intervalo, voltamos já com mais histórias emocionantes e mais novidades aí Já voltamos Vem lá Olha que linda Este é o Diego, jovem, bonito, descoado e ligado na Bruna Uma menina esperta, moderna e independente Mas Diego não sabia como dizer o que sentia por ela Até que enviou o TA para 49520 e tudo mudou Faça como o Diego e Bruna, envie o TA para 49520 Tem um montão de gente se dando bem E agora uma novidade incrível Faça novas amizades em nosso portal Conquista Ligue já para 091-17-7878-8282 O seu novo ponto de encontro Mudanças nacionais e internacionais com quase 100 anos de experiência O mundo gira, a Lusitana roda Pensou em mudanças? Ligue para a Lusitana, a pioneira em mudanças A criança que está engatinhando ou dando seus primeiros passinhos Tem a visão dos objetos e do meio ambiente bem próximo ao nível do piso E nesse ângulo visual você encontra um dos maiores perigos da sua casa As tomadas A curiosidade da criança nesses primeiros anos E as novas sensações causadas pelo TA Recém descoberto Podem levá-la a colocar os dedinhos nas tomadas Provocando uma violenta descarga elétrica Trazendo como consequência Queimaduras e em alguns casos Podendo ser fatal Para evitar esses acidentes Mantenha as tomadas fechadas Com protetores plásticos Isolando completamente o contato das crianças Com estes pontos Lembre-se, seu filho está descobrindo o mundo Tudo é motivo de curiosidade Nos últimos anos Milhões de empreendedores abriram portas para o Brasil crescer O Simples fez surgir novos negócios E gerou empregos por todo o país Agora com o Super Simples O governo federal oferece um incentivo ainda maior A pequena empresa Com menos tributos e mais crédito Cada vez mais brasileiros Podem mostrar a sua capacidade de inovar E crescer junto com o país Super Simples Cada vez mais um bom negócio Para você e para o Brasil Governo federal Juna Coisa não é tão fácil como você pega Peraí pai Presta atenção Presta atenção Facinha Olha lá Junho a coisa não é tão fácil como você pensa Presta atenção Não pai É só dar um clique aqui Pronto O trator já está vendo o Brasil inteiro Podia ser Aprende Filho A coisa não é tão fácil como você pensa É só te amo Junho pensa que as coisas são fáceis demais Vão me ensinar pra ele como é que se faz Pra cá Pra cá Pra cá É isso aí Vão fazer as coisas do meu jeito Mas vendeu Vendeu pelo site Hã? MF Rural Porque a coisa pode ser mais fácil do que você pensa Tenha no seu celular games girados para jogar e se divertir para valer A série agora adindo Envie um SMS agora com a palavra Tom para 480666 E baixe os melhores jogos no seu celular Além de milhares de jogos Na Dindo você também pode baixar Ringtones e Wallpapers para deixar seu celular do seu jeito Não perca tempo É só enviar um SMS com a palavra Tom para 48066 Acesse agora no seu celular O app.dindo.com.br Rede Brasil de Televisão Em São Paulo, Canal 50 Levando mais emoção para sua vida 5 reais vai valer 5 milhões Nós somos 5 em 5 São 200 milhões de habitantes De brasileiros Olha, é só fazer a conta Você ganha dinheiro com tanta bobagem Com tanta besteira Será que você não pode ajudar, pô? Eu tenho que falar isso Que não é possível que alguém não possa pegar um telefone Se você não puder Claro, você não pode Aí você não tem A gente não vai nem discutir isso Eu tô falando pra você Que pode Ter pelo menos a coragem de pegar Se você pode Só tô falando com quem pode Com quem não pode e não pode Tô falando com quem pode Pegue o telefone E nos ajude Nós precisamos desse dinheiro Nós precisamos dos seus 5 reais Nós precisamos dos seus 5 reais Liga aí Ligue, ligue, ligue Ivete Sangalo Ligue Você tá ligando, Ivete? Vamos lá, vamos lá Estão de olho em você, hein? Bom Eu quero chamar duas crianças A gente às vezes tem um filho em casa normal Tudo bonitinho, né? E o filho às vezes fica emburrado Ganha aquele brinquedo que quer Viaja pra onde quer Tem tudo que quer E fica emburrado E às vezes passa uma semana Você não vê o seu filho extremamente feliz Eu quero mostrar pra esses pais O que é felicidade É, convidando aqui o Fernandinho e o Felipinho Vem pra cá Olha o que é felicidade Eu sou ele Eu sou o Feliz Eu sou o Feliz Eu sou o Fantástico Olha o que é felicidade E aí, meu? Ai, Felipe Eu aqui, meu amor Olha, eu tava louco da vida Que tavam ligando Dizendo que você tava de peruca É, não é verdade Ó, você que tá nos assistindo Ah, cadê? Câmera aí, ah Pera um pouco Aqui, né? Ah, você já virou? Tira esse texto, né? Câmera Pra você que tá aí nos assistindo aí Lembre-se O meu cabelo O que é isso? Não é uma sim Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou conferir primeiro É É É É É É É